Os papas são muito boas. Eu gosto muito delas. Em casa não faço, mas aqui começamos. Outros nem por isso. Hoje não sou sem muito papas, não. Eu venho aqui muitas vezes, mas é só para vir fazê-las. Mas em Alquins não faltam à festa das papas, que de ano para ano leva o sabor do carolo ao centro da vila. A tradição perde-se no tempo, mas não no presente, graças à Associação Arca que assumiu a organização há vários anos. É uma tradição já secular. Era da praga que existia dos gafanhotos, que comiam o milho todo aqui na zona e depois optaram por fazer as oferendas, faziam uma missa. Nós já não vamos pela parte católica, por cá já não nos compete a nós. Fazemos-se a tradição de fazer o doce para dar à população. Claro que inovamos, com barraquinhas de artesanato, com brincadeiras para os mais jovens, com música ao vivo. E o doce nunca pode faltar. As papas de carolo. Rosa é a veterana do grupo que leva as papas ao lume. A inspiração veio da comadra, que lhe passou o testemunho e o saber fazer. As papas agora metem-se a caldeira ao lume, em cima das trempas. Põe-se a água, uma casca de laranja e o sal. Até ferver, ao fim de ferver, deita-se o carolo, lavado. Pronto, depois mexe, deita-se o leite e o açúcar. E estão as papas prontas a sair. Vão ser utilizados 80 kg de carolo, oferecido pelas fábricas de Lusitana de Alcaís, a quem agradeço imenso. 180 litros de leite e cerca de 180 kg de açúcar, que vamos para confeccionar o nosso doce. E casca de laranja também, para dar um docinho. A tradição fala mais alto entre quem espera por uma tigela de papas. Já há muitos anos, era eu nova, já fazíamos nas ruas, fazíamos nós as papas. As vizinhas juntavam-se e fazíamos as papas. Pois. Não é assim o doce que eu aprecio muito, mas como, como bem. É o mais do sabor do carolo. A tradição também, aquela tradição, é um doce bastante antigo da nossa terra e nós temos que preservar as tradições, não é? A Associação Recreativa e Cultural de Alquins organiza a festa das papas há quase 15 anos e quer continuar a oferecer o doce à gente da terra e aos que aparecem, atraídos pelo sabor do carolo. A Associação Recreativa e Cultural de Alquins organiza a festa das papas.